Como passar creme no rosto e olhos de maneira correta As mulheres sempre estão cuidando da sua pele com cremes anti-dades para evitar rugas e linhas de expressão mas em muitos casos não sabem a maneira correta de aplicar os cremes em sua pele Existe uma maneira correta de aplicar cremes no rosto e olhos que melhoram o resultado do produto aplicado seja ele hidratante, rejuvenescedor, clareador, antioxidante, gel, loção ou serum Não precisa demorar muito para aplicar o creme no rosto em pouco tempo você consegue uma aplicação eficaz Seguindo o passo a passo que eu preparei para você em pouco tempo você vai notar os resultados que uma boa aplicação de cremes de forma correta fazem sua pele Mesmo que você trabalhe e precise sair cedo todos os dias poderá fazer o uso dos produtos antes de sair para o trabalho e também quando você chegar em casa mesmo cansada de um longo dia Veja abaixo a forma correta de aplicar o creme em cada região do rosto é muito simples mas funciona de verdade Como passar creme na testa? O creme na testa deve ser aplicado partindo da sobrancelha em movimentos de baixo para cima até chegar ao couro cabeludo Como aplicar o creme nas bochechas e queixo? Aplicar o creme na bochecha é simples apenas com movimentos de dentro para fora puxando para extremidades do rosto ao chegar na região do queixo a massagem com o creme deve ser direcionada para cima e para fora Como aplicar cremes nos olhos? Aplicar creme nos olhos é simples Primeiramente coloque uma pequena quantidade do creme no dedo indicador depois passe o dedo começando das pálpebras de dentro para fora fazendo movimentos circulares e suaves até a pele absorver todo o produto Como passar creme no pescoço? O pescoço é uma área que precisa de atenção e muitas pessoas acabam esquecendo dele é uma das partes do corpo que precisa de hidratação Aplicar o creme é muito simples com apenas movimentos de cima para baixo Passe o creme começando embaixo do queixo e puxando até chegar ao couro Estas dicas serviram para você cuidar melhor da sua pele para sempre estar hidratada e longe de linhas de expressão e rugas Seguindo a maneira correta de aplicar cremes no rosto e nos olhos não haverá desperdício do produto já que não precisa usar em quantidades desnecessárias que evitará a irritação da pele Espero que tenha gostado da dica de hoje Se gostou clique em gostei e se inscrevam no canal para acompanhar novas dicas Beijos e até o próximo vídeo E aí Tchau